Conexão Poder, oferecimento Unimed Fácil, planos a partir de 89,90. Ligue e faça o seu. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o presidente da OAB, Seccional Mato Grosso, Leonardo Campos, o Léo Capataz. Em pauta, assuntos polêmicos, como o possível impeachment da presidente Dilma Rousseff com as manifestações que aconteceram na tarde deste domingo. Também a prisão em segunda instância, que não agrada os advogados. Vamos falar também sobre os honorários pagos por acusados de corrupção. Para o MP, a origem do dinheiro deve ser comprovadamente lícita. Mas a origem desse dinheiro importa mesmo para os advogados? Tem tudo isso e muito mais. É polêmica, é Conexão Poder. É Mato Grosso em debate. Leonardo Pio da Silva Campos, o Léo Capataz, tem 36 anos e advoga há 15. É especialista em direito empresarial e direito ambiental. Eleito no ano passado, preside a OAB Mato Grosso desde janeiro. Léo Capataz defende que a classe dos advogados se manifeste mais em defesa dos próprios direitos. Muito bem, participam desta entrevista a jornalista e também a advogada Laís Souza e também o jornalista Paulo Coelho. Presidente Leonardo Campos, Leonardo Pio da Silva Campos, o Léo Capataz, famoso Léo Capataz. Depois o Paulo vai perguntar o porquê do Capataz também. Mas eu quero começar já falando das manifestações de hoje à tarde. O presidente cai na sua opinião ou não cai? A OAB participou efusivamente desses atos. Essa foi uma... Primeiro, boa noite a todos. Agradecer em nome da advocacia matogrossense, dos advogados do nosso Estado, a oportunidade ímpar de estar aqui debatendo um pouco sobre o futuro da advocacia, o futuro da ordem e, em especial, nesse tema, o futuro do nosso país. As manifestações mostraram as suas forças. Hoje à tarde a ordem foi para a rua. A ordem conclamou a sociedade civil organizada como advogada da sociedade e participou ativamente desse movimento. Durante toda a semana que antecedeu este domingo, nós fizemos mobilizações nas ruas, nas faculdades, chamando o povo brasileiro para dar um basta. Quero deixar muito claro, André, e aproveitar essa oportunidade para dizer que a ordem foi para a rua com dois motos bem definidos e específicos. A ordem não foi para a rua com qualquer vinculação política partidária, pedindo ou defendendo o governo A ou o governo B. Nós fomos para a rua, ela disse, para defender que o povo brasileiro não suporta mais tamanha corrupção que se instalou na República e nos órgãos públicos. Na mesma forma, não podemos imputar ao povo brasileiro, a você, cidadão brasileiro, a responsabilidade, mais uma vez, por pagar a conta de uma política econômica que se mostrou desastrosa, de uma política econômica incompetente. Ou seja, não é dado ao cidadão brasileiro, não podemos admitir que o cidadão brasileiro pague novamente, seja responsabilizado novamente pela incompetência dos gestores. E não falo de governo A ou governo B, falo de uma sucessão de erros dos políticos econômicos. Por isso, o segundo mote da ordem. O primeiro, combate a corrupção. O segundo, não a aceitação de qualquer possibilidade de aumento de carga tributária que vai recair ao povo brasileiro. Doutor Leonardo, boa noite, primeiramente. O grande questionamento é sobre a legalidade desse pedido de impeachment, o embasamento jurídico dele. Há quem conteste, e não é pouca gente, especialmente os que são mais próximos à presidente Dilma. O que o senhor analisa desse embasamento jurídico? Paulo, para responder a sua pergunta, eu tenho que fazer retomar como está o processo de impeachment na ordem. O processo de impeachment na ordem tramita no Conselho Federal. Lá foi instalada uma comissão de cinco juristas. Esta comissão analisou o enfoque do pedido de impeachment sobre as pedaladas fiscais. Tribunal de Contas da União e pedaladas fiscais. O Colégio de Presidentes, recém-eleito após as eleições de novembro, conclamou ao Conselho Federal que não levasse esse parecer a plenário, que não apreciasse esse parecer e estendesse o objeto da investigação do pedido de impeachment para todas as denúncias. Lava jato, caixa 2 e assim por diante. E agora, mais recentemente, conforme entrevistas e solicitação amplamente divulgada do nosso presidente nacional, a delação, a suposta delação, que ainda não é homologada, do senador Delcídio Amaral, que traz graves acusações à República. Então, toda essa documentação vai chegar na ordem. Essa mesma comissão desses cinco juristas elaborarão um novo parecer e submeterão ao plenário do Conselho Federal. A minha opinião pessoal, enquanto advogado, enquanto cidadão brasileiro, acho que há elementos para o recebimento de um pedido de impeachment. As pedaladas fiscais são suficientes, doutor? Olha, é um conjunto de fato. Nós não podemos analisar só sobre um enfoque. É preciso detalhar com mais profundidade se as pedaladas fiscais vão ou não caracterizar crime de responsabilidade. A doutrina e a jurisprudência estão bem divididas. Parte de grandes juristas brasileiros entende que sim. Outra parte entende que não. Por isso que a ordem quer fazer um amplo debate com o plenário do Conselho Federal, com o colégio de presidentes, aí representando, sim, o sentimento jurídico e o sentimento de toda a população brasileira que se reflete no plenário do Conselho Federal. Então, não dá para, apenas para concluir, não dá para fazer ilações sem, tecnicamente, conhecer os documentos que instruem o processo. Daí eu prefiro aguardar a posição do Conselho Federal para manifestar juridicamente enquanto instituição. Agora, presidente, se a gente parar para analisar um pouco da história da OAB, da advocacia, o papel que teve na década de 90, com o impeachment do presidente Collor, não parece que a OAB agora está meio que indo a reboque? Não estou falando da OAB em Mato Grosso, mas num cenário geral, porque todo mundo pediu impeachment, menos a OAB. Aí, com essa mudança desse Conselho, a OAB começa a aparecer mais no cenário. Não pode passar um papel de oportunismo, já que agora todo mundo pede o impeachment da Dilma. Você quer dizer que o impeachment se fortaleceu? E agora a OAB não tinha esse papel. O papel da OAB é um papel de ser a propulsora, não de impulsionada, mas de ser a grande propulsora de debates como esse, presidente. Laís, essa sua pergunta é excelente. E dá uma ótima oportunidade para responder para a sociedade. Não é à toa que é advogada. Exatamente. Eu não diria, Laís, que a OAB está indo a reboque. Eu digo que a OAB tem a maturidade e a prudência suficiente de não expor a sua própria instituição, de não se expor e de não causar na sociedade falsas expectativas. Nós estamos falando de diferentes épocas históricas do Brasil. De Brasis diferentes. A época de um protagonismo que a sociedade se acostumou com a ordem era uma época que nós não tínhamos um Ministério Público fortalecido. Atuante. Nem uma Polícia Federal como temos hoje. Nós não tínhamos uma Polícia Federal combativa. Nós não tínhamos CGU, TCU, TCE. Então, a partir de agora, cabe à ordem cobrar desses órgãos de controle que desempenhe as suas funções. Então, precisamos ter um outro papel. Eu tenho dito em algumas fases que a ordem precisa se reencontrar. Mas a ordem se reencontra quando? Quando ela fala pela sociedade. Por isso eu quero, inclusive, reafirmar a sociedade. A ordem não vai agir pelo clamor popular. A ordem, quando fala, ela é ouvida. A sociedade espera uma palavra da ordem. E aí vem a prudência, vem a cautela. Por exemplo, a ordem não poderia manifestar no início de todo esse deflagrar de processo da presidência de Manozef sem ter uma base concreta. Já essa base hoje? Hoje já existe uma base mais sólida. Eu não, como eu disse no início da minha fala, não posso externar se há juridicamente ou não porque está sendo analisado pelo Conselho Federal. A ordem, por exemplo, ainda não teve acesso à delação do Delcídio Federal. Mas a ordem já tem elementos para formar opinião? Muitas vezes nós criticamos, e aí, Paulo, é importante essa pergunta, nós criticamos o Ministério Público que propõe ações que são arquivadas, que pedem a prisão, porque quem prende é o judiciário, que pedem a prisão e o cidadão sequer é denunciado da ordem, você não vai constatar manifestações precipitadas. Mas não, ainda que a sociedade clame uma manifestação da ordem mais rápida, ela precisa ser prudente e ter a maturidade necessária para falar. Você acha que teve a cautela devida? Precisa, necessário. Pois é, mas o tempo é saber quando que é esse tempo exato, quando que é esse ponto de... Pedir o impeachment por impedir, Paulo, creio que não é um remédio. Mas, Wanda, pode ter um... Porque, veja, após os estudos. Aliás, o filme do governo está sendo puxado agora? O que a gente tem que ver é o seguinte, o Collor... O Collor renunciou, né? Mas a renúncia dele não foi... Mas o Collor, para quem tem mais de... Quantos anos, hein? Mais de 40, igual a... Não, mais de 35. Lembra-se muito bem, o Collor foi um batedor de carteira perto dessa turma que está aí. Foi um, né, meio que trefezinho de esquina. Aliás, foi inocentado pelo Supremo Tribunal. Depois foi inocentado. E essa turma roubou bilhões, né? E nós estamos ainda discutindo se é legal, se não é legal, se pode, se não pode, se cai, se não cai. E o país está parado. São muitas provas. Há anos, parado. Estagnado. A economia indo para o beleléu, os salários se corrompendo, se corrompendo não, se corroendo, né? E as pessoas perdendo emprego. E a gente discutiu aí se o PT continua ou não. Ô, PT, o senhor vai cair, né, PT? Já devia ter caído. PT é perda total. Perda total. Fala, dona Laís. Não, mas assim... Laís C. Laís, né? Laís não. Laís C. Laís é outra. É, Laís é outra. Bom, mas assim... Foi só um desabafo meu aqui, tá? Mas vendo essa questão do posicionamento da OAB perante a sociedade, vamos trazer um pouco, a gente está falando tanto de impeachment, impeachment, vamos trazer um pouco para Mato Grosso, né? Um Estado que vive à beira de diversas operações, né? Que as gestões passadas também estão sendo passadas limpas, né? E a gente vê a todo momento algumas prerrogativas dos advogados sendo, de certa forma, questionadas. Presidente, como que a OAB tem se posicionado com relações para garantir que os direitos dos advogados em atuarem nos processos? Ou, tocando um assunto bem polêmico, o direito dos advogados em receber seus próprios salários, né? Seus honorários, né? Também sendo questionados até o dinheiro com que eles estão sendo pagos. Como é que a OAB... A origem do dinheiro. É, foi como eu abri aqui o programa, né? Que existe uma... O Ministério Público está querendo investigar a origem do dinheiro... Os honorários. Tem até o propósito do senador Medeiros também nesse sentido. Os advogados por pessoas acusadas de corrupção. Quer dizer, a pergunta... Emendando a pergunta da Laísse, não importa para os advogados a origem do dinheiro, presidente? André, obrigado mais uma vez por tocar também num tema tão importante e que reclama o esclarecimento para a advocacia. A gente sabe que dinheiro é dinheiro, mas... Não, é... Olha, o advogado é um profissional que percebe seus honorários a partir de um contrato de prestação de serviço. A ordem não admite, em hipótese alguma, a confusão do advogado com o seu cliente. Quem está sendo investigado é o cliente. A quem está sendo imputado a prática de delitos de crime é o cliente. O advogado, como reza a Constituição, que garante o direito a todo cidadão ter um defensor, está ali para prestar um serviço. Então, a partir do momento que ele contratualizou, emitiu a nota fiscal, recolheu os seus impostos, ele está legalizado para trabalhar. Não há que se haver essa confusão. Se está se investigando desvio de recursos, corrupção, origem ilícita de recursos, que os órgãos de controle bloqueiam o patrimônio dos investigados, sequestrem o dinheiro, sequestrem bem, imóveis e imóveis, etc. Ao cidadão brasileiro é dado o direito de defesa. E ele tem o direito de constituir um advogado. Inclusive, se não constituir, cabe a União, ao Estado, pagá-lo através da defensoria. Ou seja, para nós, advogado, advocacia, não há possibilidade da confusão entre advogado e cliente. Nós prestamos um serviço garantido constitucionalmente. A origem dos recursos, cabe aos órgãos de controle, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, CGE, Controladoria, bloquear e rastrear o dinheiro desviado ilegalmente. Advogado do diabo, não que é o ABC, se bem que tem alguns advogados que até são, mas nem todos. Fazer esse papel, porque assim, se parte dessa premissa que estão querendo, vai ter muita empresa que vai deixar de pagar funcionário. Sem tirar. A Petrobras, por exemplo, quanto dinheiro foi lavado ou desviado? E aí, o dinheiro que paga o funcionário também tem origem ilegal? Não querendo ser mais realista, Correio. Então, vamos ter que parar tudo. Se o acusado de investigar, a prática dos piores crimes, chegar num pronto-socorro, ele tem que ser atendido com o recurso pago pelo cidadão brasileiro, com os impostos. Se ele chegar num hospital particular e pagar os honorários médicos, ele tem o direito a ser tratado, a ser atendido. Ou nós vamos questionar, vai o médico, não posso atender, porque aqui, possivelmente, esse recurso pode ser lícito ou ilícito. E nós estamos dizendo, vamos fazer o exercício mais ainda. Todo o recurso patrimônio do investigado é ilícito? É de origem ilícita? Onde está a confusão do lícito e não lícito? Então, não dá para fazer essa discussão de forma superficial, de forma rasa. Eu, inclusive, esse dia foi objeto de manifestação da imprensa, eu nunca vi os órgãos de controle devolverem seus subsídios, que são pagos com impostos recolhidos por todos, invariavelmente por todos. Aliás, os órgãos de controle têm noticiado, controle de governo, que os maiores pagadores de impostos são aqueles que são investigados, que justamente precisam lavar e legalizar o dinheiro, então eles recolhem altas somas de impostos. E eu não vi a União recusar esses impostos? Olha, o fulano de tal é investigado, todo o imposto... É aquilo que eu falei, também é um dinheiro ilícito, quer dizer, deveria refugar também esse dinheiro. Não vamos ser mais realistas que o rei. Cada instituição prestando o seu papel, desempenhando o seu papel, que todos nós queremos uma coisa, queremos que os recursos públicos sirvam ao povo brasileiro. Mas você queria... Como é que os funcionários da Odebrecht ficam? Não vão receber salários? Como é que ficam os funcionários da Odebrecht? Não dá para travar essa discussão. Não dá para travar essa discussão. Porque o dinheiro também não está comprovadamente de onde veio. Respondendo objetivamente a sua pergunta, o que não pode é o advogado servir-se ao crime, ser instrumento para a prática do crime. Mas aí colocaram o seu escritório de discussão. Onde está essa linha divisória aí? Se há no limite, na prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço é claro. É certo o objetivo. Você foi contratado para defender fulano de tal. Você defendeu? Você exerceu? Juntou a procuração nos autos? Fez a defesa? Fez a peça? Você vai receber esses honorários, está contratualizado. O que não pode, que a ordem não coaduna, e quando eu digo ordem, eu digo sistema, OAB, é que o advogado seja instrumento do crime. Sirva-se ao crime ou ao criminoso, cedendo no seu escritório, cedendo na sua marca. E por isso que nós não a demitimos. Porque aí ele deixa de ser advogado e passa a ser criminoso. O senhor já identificou algum colega assim na OAB? Olha, no Tribunal de Ética, na nossa gestão, nós assumimos agora, 1º de janeiro, toda operação que há advogado envolvido, as autoridades policiais, Ministério Público, enviem os autos para a OAB, quando não a ordem solicita. Esses processos encaminham ao Tribunal de Ética para apurar a conduta do advogado. Quando há um advogado preso, automaticamente, esse processo é encaminhado ao Tribunal de Ética. Você não acha que tem que ser revisto isso, doutor Leonardo Pio Capataz? Você não vai achar ruim de chamar o senhor Capataz, não? Imagina. Muito meu orgulho, inclusive. É porque eu não sei, né? Ele vai explicar o apelido dele. O senhor não acha que tem que ser revista essa lei de que o advogado, esse advogado que assessora aquele que foi condenado por crime de improbidade, por exemplo, que está cheio da bufunfa, tem dinheiro para pagar altas bancas de advogado, não é? Que esse, a origem, volta à questão, na origem do dinheiro, acaba beneficiando esse corrupto e o advogado se beneficia legalmente, como o senhor falou aí, dessa possibilidade aí. Mas, em detrimento de uma coisa que, de fato, vai beneficiar a população ou fazer malefício à população, já que não tem que ser revisto isso, porque aí cria uma situação de competição desleal, pelo menos, né? Porque aquele que não tem condições, aquele que é honesto, por exemplo, ele não tem condições de contratar uma banca forte, advogado? Bom, nós não podemos combater o efeito, nós vamos combater a causa. Você está punindo quem está querendo punir quem está prestando serviço. Eu volto a dizer, se é direito constitucional, causa-la pétrea da Constituição, um dos direitos mais consagrados, se não o mais importante da Constituição, que é o sagrado direito de defesa. Se aquele que está sendo acusado não constituir advogado, somos nós que vamos pagar com os recursos públicos, através da defensoria, o Estado é obrigado, sob pena de inunidade do processo, a nomear um defensor. E eu estou te dizendo, não adianta combater o efeito, tem que combater a causa. Se há desvio de recurso, que se aparelhe os órgãos fiscalizadores, dando estrutura à Polícia Federal, às Polícias Estaduais, à Inteligência, às Investigação, ao Ministério Público, à Controladoria, para que bloqueie esses patrimônios, eu te pergunto. Os investigados que estão com os patrimônios sequestrados, eles não estão dispondo de recursos. E há advogados prestando serviço. Então é muito relativo essa questão de que, olha, advogo para fulano de tal que ocupou um importante cargo, há valores de contrato milionário. Nós temos notícias no mercado local que advogados estão trabalhando nessas operações e sequer têm a garantia de percepção dos seus honorários no futuro. É verdade que as operações... Não, mas eles sabem que vão receber de alguma forma. É verdade. Então não dá para generalizar. Não, 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 não tem bobinho, né? Não dá para generalizar. Não tem bobinho. O que ele pode, o marco é, não há confusão e não pode haver confusão entre advogado e credito. O Benta Bloco está sequestrado, mas ele tem outras fontes de recursos, a família tem outras fontes de recursos e acaba pagando os advogados. Agora, presidente, como fazer, a gente está falando muito de um disse aqui, outro disse ali, mas, por exemplo, o Ministério Público, recentemente, em uma das audiências da Sétima Vara, um promotor de justiça se posicionou falando que queria investigar o honorário de determinado advogado, né? Querendo ou não, como a OB, o senhor enquanto presidente da instituição, pode se posicionar em defesa desse? O que a OB está fazendo para defender esse advogado? Olha, eu respondo daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Já já voltamos, então, com o Leonardo Campos e o Léo Capataz, presidente da UAB. Um instante só. Já. A pergunta agora é da Laís. A Laís fez a pergunta, não é, Laís? Para derrar o nome dela. Olha, estamos de volta com o Léo Capataz no Conexão Poder. O Léo Capataz é o presidente da UAB, seccional de Mato Grosso. A Laís deixou uma pergunta no bloco anterior, né, Laís, sobre a questão de honorários também, de advogados. O que a UAB está fazendo para defender justamente esses apontamentos que membros do Ministério Público fazem com relação aos honorários dos advogados? Laís, importante também, mais uma vez, sua pergunta. Nós não temos conhecimento de nenhuma investigação nesse sentido aqui em Mato Grosso. As que houveram no passado, onde o Ministério Público quis se imiscuir nos contratos de honorário, a ordem tomou as providências, ingressando em juízo para trancar essas investigações, trancar os inquéritos e assim por diante. E essa será a nossa postura. Tendo conhecimento, chegando até a ordem de que há algum procedimento instaurado no Ministério Público ou qualquer órgão de controle, importante que seja, em qualquer órgão de controle que vise investigar honorários de advogado, a ordem tomará providências imediatas, que é judiciais, extrajudiciais, visando trancar. Por quê? O Supremo já pacificou. Questão de honorário é natureza advogado-cliente. Se há alguma ilegalidade, o foro competente para discutir é o Tribunal de Ética e Disciplina da instituição, da UAB. Portanto, quanto a isso, nós estamos muito tranquilos e aproveitem a sua oportunidade para dizer que se houver algum colega ou uma advogada no Estado de Mato Grosso que esteja sofrendo esse tipo de situação, que encaminhe a ordem. Nós tivemos uma decisão recente, por exemplo, em Alta Floresta, onde a Defensoria entrou em juízo visando combater o percentual de honorários cobrados de uma banca de advocacia. A juíza, infelizmente, deu a liminar e nós estamos recorrendo. Estamos discutindo no foro adequado a discussão de que não é dado ao Poder Judiciário, e muito menos ao Ministério Público, que imiscui na relação ao advogado-cliente em contrato de honorários. Nesse sentido, o senhor é contra, então, aquela proposta do senador Medeiros, salvo engano, de realmente que se reveja isso. O Medeiros, inclusive, Paulo, para se atualizar essa informação, já retirou. Não, pois é, mas eu estou perguntando a proposta. Após ele conhecer a profundidade... Ele retirou, eu sei, do que ele havia provado aquele conteúdo, o senhor é contra. Inclusive, já cobrei isso do senador Medeiros, por várias vezes, aliás, que temos uma ótima relação, o senador Medeiros tem uma ótima relação com a OAB. Na hora que ele entendeu a sistemática, entendeu como funciona, na hora ele retirou o projeto e pediu um equipamento, salvo engano, mas vou checar. O senhor foi eleito para a OAB defendendo os direitos, as prerrogativas do advogado, o direito do advogado se manifestar, enfim. Na última sexta-feira, nós tivemos a segunda fase da Operação Sodoma, mais um ex-secretário do ex-governador Silvaldo foi para a cadeia, César Zílio, dono de gráfica, se não me engano. Foi preso ou foi só conduzido coercitivamente? Também tem foto dele algemado, enfim, ex-assessoras do ex-secretário Nadaf, enfim. O que chegou para nós é que alguns advogados envolvidos nessa operação estão reclamando do apoio da OAB ou da falta de apoio da OAB. Está faltando mais diálogo entre a OAB e a própria classe que ela representa, presidente? Paulo, André, Paulo me fez... É o sonho dele, sei eu, mas... Parece, inclusive. Concordo, concordo, Léo. Concordo, presidente. O que é uma necessidade de esclarecer, e esse programa está sendo sensacional, está me permitindo, enquanto dirigente de ordem, esclarecer alguns colegas. Hoje, no processo virtual, hoje nas redes sociais, no mundo virtual, o advogado muitas vezes deixa de procurar a sua instituição e faz do Facebook a sua tábua de lamentações, como se todo... se postasse no Facebook e resolvesse a questão. Da mesma forma, no WhatsApp e assim por diante. Houve muito, houveram no passado, muitos problemas de confronto entre polícia, Ministério Público e advocacia. Não acesso dos autos, dificuldades para se obter. Isso avançou. Há que se reconhecer. Avançou e foi um trabalho da OAB ao longo dos últimos anos. Mas, uma ou outra situação ainda persiste. E todas as vezes que a OAB for acionada e tiver conhecimento de uma lesão ou ofensa a uma prerrogativa do advogado, nós tomaremos providência. E o fato relatado nessa reportagem que você se referiu da última sexta-feira, eu inclusive mandei uma mensagem ao advogado dizendo, olha, eu soube da sua reclamação pela imprensa. Você acionou a ordem? Você acionou algum representante do Tribunal de Defesa de Prerrogativas? Não. Então, não tem como agir. Da mesma forma, houve uma outra mensagem de Facebook que uma certa vara no complexo judiciário não permitia acesso do advogado. Ao invés da advogada procurar a ordem, ela procurou o Facebook. Reclamando que a ordem não age, é óbvio. A ordem não vai agir se você posta uma reclamação no Facebook privado que não chega até a ordem. Nós tomamos conta do Estado todo. Está faltando maturidade para a classe? Eu digo o seguinte, que o advogado precisa procurar mais a sua instituição. Usar o Facebook para reclamar, parece aquela coisa de mimimi, de infantilidade. Está faltando maturidade. Mas são grupos fechados de advogados. Por exemplo, nós assumimos com uma proposta muito clara, de desburocratizar e tirar o formalismo da ordem. Antes você precisava, inclusive, protocolar um requerimento na ordem para a ordem agir. Hoje não. Não, na era do WhatsApp, havendo uma ofensa, você viu alguma portaria, alguma determinação de um juiz, de um delegado afixado na parede? Basta bater uma foto e mandar para nós, provavelmente já tomamos as providências. Tanto para defender como para punir. Importante que se diga. Essas anúncios em Facebook, anúncios em ponto de ônibus, basta a população e o próprio advogado bater uma foto e encaminhar para o celular dos órgãos da ordem à disposição, que nós já instauramos, inclusive, processo ético. Não precisa haver o formalização de uma denúncia. Agora, a ordem precisa tomar conhecimento. Nesses dois casos que ocorreram, coincidentemente, um na sexta-feira e outro durante a semana, ambos preferiram fazer as reclamações pela imprensa. Um pelo Facebook, num grupo fechado, e outro pela imprensa. E contatei a ambos. E nenhum dos dois comunicou a ordem. Então, o que está faltando? O advogado utilizar a ordem. O advogado procurar a instituição. Agora, o Facebook não vai resolver os problemas da advocacia. Ele precisa participar. Existe alguma coisa pessoal desses advogados? Não, ao contrário. Ambos são os casos... Porque isso virou uma cultura, André. Isso não é caso pontual. O advogado, antes de reclamar a ordem, ele tem feito, como toda a sociedade, postado a sua reclamação no Facebook, em grupos de WhatsApp, e posto a sua reclamação cobrando a autoridade. Mas e o secretário tal? Mas e a OAB o que fez? Não é uma forma de mobilização, de desabafo desses advogados? É mais por isso. Aí ele tem que entender que a instituição só pode agir tendo conhecimento dos fatos. Não precisa nem ser formalidade. Ela age de ofício. Mas para agir de ofício, ela precisa ter conhecimento. Doutor Leonardo, eu vou fazer uma pergunta para o senhor e a opinião, já como advogado, como presidente da OAB também. Qual a avaliação que o senhor faz da atuação da doutora Selma Rosane diante do que tem havido aí? Na verdade, a doutora Selma foi a responsável das principais prisões, pelas principais prisões, pelo menos as mais famosas. Nós temos a ex-governadora, ex-presidente da Assembleia, enfim. Que avaliação que o senhor faz? O senhor concorda com a tese de alguns de que ela cometeu excessos e também foi muito para a plateia, jogou para a plateia, quer dizer, fez aquilo que era mais ou menos um clamor popular? Eu diria que ela se tornou em pouco tempo a mulher mais respeitada e mais temida do Estado. Estou errado, presidente? Paulo André Lens, vocês nunca me verão em cima de muro. Eu tenho um velho, tenho um jargão na advocacia de um grande advogado que diz o seguinte, quando a ordem fala, ela agrada a uns e desagrada a outros. Que é normal. Quando ela não fala, ela desagrada a todos. E mais, aproveitando esse gancho de fazer essa discussão, Não cabe a ordem avaliar a atuação do magistrado A ou B. Isso depende muito, eu não advogo nos processos. Seria uma irresponsabilidade da minha parte avaliar a atuação de uma magistrada em casos concretos. Não, você não pode avaliar como presidente da OAB, mas como advogado, você pode. Mas eu não atuo nos processos, eu não posso avaliar se está correto ou não. O que eu posso dizer é que a maioria das decisões dessa magistrada, da doutora Selma, tem sido mantida pelos tribunais superiores. Mas isso aí a gente sabe, doutor. Se tem sido mantida pelos... Eu preciso que o senhor faça a sua opinião... Como que eu vou analisar se a decisão que prendeu o réu A é correta ou não, se eu não sou advogado do processo? Não, mas tem os trâmites, por exemplo, guardadas as proporções. O doutor Sérgio Moro teve agora... O doutor Sérgio Moro, lá de Curitiba, ele teve agora questionada uma decisão dele, que foi quando da condução coercitiva do Lula, não é? Porque teria cometido exagero, erros propriamente, não é? E advogados, até a própria OAB, em algumas situações, comentaram que de fato houve, outros não, não houve. Eu queria que o senhor fizesse, transportasse isso para o Mato Grosso, para avaliar a doutora Selma. E tenha exemplos. Olha, eu quero entender que as decisões estão sendo tomadas com o devido fundamento jurídico. O judiciário não pode tomar decisões com clamor popular. Nós também entendemos isso, nós também achamos isso. O que me preocupa a decisão motivada pelo clamor popular? Porque o clamor popular não tem a estrutura jurídica que necessita de um processo para se tramitar. As fases de um processo. E aí eu fecho, eu respondo com a última colocação que fiz. Ao que me parece a decisão da magistrada, na sua grande maioria, não tem sido reformada pelos tribunais superiores. Se não tem sido reformada pelos tribunais, porque está embasada juridicamente. Veja bem, é decisão proferida por uma magistrada. Na sequência, você recorre ao tribunal, que daí já é um colegiado. E o STJ é um colegiado e o Supremo é um colegiado. Então, na sua grande maioria, as decisões da doutora Selma, ao que nos consta, sem conhecer o processo e recebendo as informações, na mesma forma como a imprensa recebe, tem sido acertadas. Eu vou falar aqui um exemplo. Eu sei que o senhor não advolve, também não está nesses processos todos. Mas as pessoas foram presas nessas operações todas, as últimas que aconteceram. Na sexta-feira teve a Sodoma 2. Mas aí tiveram várias operações. Sevem. Ararat, Sevem. Aquelas... Sodoma. Sodoma 1. Cartas de crédito. Enfim. Essas pessoas que estão presas, especificamente, Silvão Barbosa, Pedro Nadar, Marcel Curse, Éder Moraes, José Riva, na sua opinião como advogado e presidente da OAB, se justificam? Eles deveriam continuar presos? André, essa, de novo, é uma pergunta que quem tem que fazer a avaliação... Eu não vou conceituar mérito... O que a OAB pensa disso? Eu não vou conceituar mérito de processo. É a mesma coisa, por exemplo, quando um advogado é acusado... Mas não dá para não te perguntar isso. A ordem não defende o mérito do processo. Não dá para não te perguntar isso. Mas como que eu vou avaliar se a prisão do Silvão Barbosa, do Marcelo Penaldafi, tem validade ou não tem validade? Até agora ela tem, porque a decisão está valendo. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu defendo a ordem jurídica. Eu estou questionando a questão de suposto excesso. Você falou que não ia ficar em cima do muro. Deixa eu fazer de um outro em foco, então. Que no processo que eu atuo, no processo que a ordem atua... Por exemplo, dezembro de Alta Floresta. Alta Floresta, a Defensoria Pública entrou com uma ação para bloquear o honorário de advogado. A juíza concedeu. Está errada. O Poder Judiciário não vai se miscluir em contrato de honorário. Quem tem que se miscluir é o TED. Esta ordem participa. Porque uma matéria afeta a ordem. Quem tem que saber se a decisão da Selma está correta ou não são os advogados do processo e recorrendo dessa decisão. Agora, a ordem entrará, Paulo, talvez aí que você queira chegar, toda vez que a Selma ou qualquer juiz, ou qualquer tribunal, ou de qualquer ministro, ministro e qualquer tribunal ou desembargador, ferir uma prerrogativa de advogado, não tenho dúvida que a ordem vai. Por exemplo, agora, nessa Operação Sodoma, teve advogado preso, a ordem já ingressou com pedido para que recolha o advogado em sala de Estado-Maior. Se a Selma indeferir, nós vamos recorrer. Nós vamos representá-la. Mesmo esse advogado sendo... É o direito. Claro, não é advogado A ou advogado B. A lei garante ao advogado de ser recolhido em sala de Estado-Maior. E se não tiver sala de Estado-Maior, aí cai naquela questão. O senhor não participa do processo, o senhor não sabe do processo e a OAB vai interferir nesse caso. Claro, em todos os outros. Nos outros casos, a OAB não pode nem opinar. Não se trata de advogado. Não se trata de advogado. Estou diferente do direito do advogado. O que é direito do advogado? A Laís falou que reformou a minha pergunta. Eu queria reformular da seguinte forma. Você é favorável, a instituição é favorável à prisão, a esse cerceamento da liberdade antes do término de um processo? Laís, por regra, as prisões cautelares são exceções. E preocupa a ordem, preocupa o sistema OAB, e aí eu estou falando sistema, estou falando Brasil, as exceções virarem regra. Mas não é isso que ela está acontecendo? Nós termos no Brasil as prisões cautelares como regra e não é após o trânsito julgado. E aí vem a próxima pergunta que vocês iam me fazer, que é a decisão do Supremo Tribunal, que rasgou a Constituição. Aí a ordem pode afirmar, rasgou a Constituição. O guardião da Constituição atropelou a Constituição. Aí preocupa. Quando aquele que tem a sua razão de existir, de proteger a carta magna de uma república, passa por cima e relativiza, aí é perigoso. A última palavra do Supremo. Aí é perigoso. Aí você está remontando aos tempos da ditadura. Aí esquece o processo. O senhor está falando da prisão em segunda instância. Estou falando de prisão em segundo grau e nas prisões cautelares como regra. Até porque tem muitos casos que mudam a decisão. Isso não vai... É igual a delação premiada. Quer entrar num tema polêmico? Delação premiada. Você... As investigações, elas, conforme a sociedade vai evoluindo, elas também vão evoluindo. Antes, eram investigações policiais. O policial que saía, investigava, depois, passou a ter a investigação telefônica, a quebra do sigilo telefônico. Ninguém mais investigava, só ficava escutando. Ou tinha outra forma de investigar. Era apongando. Era só apongando, só escutando. Até deflagrar a operação. Agora, Dedo duro. que parece que ninguém mais fala nada ao celular, porque no Brasil existe milhões de pessoas grampeadas sem razoabilidade, as escutas telefônicas. Agora, o Conselho Nacional de Justiça editou uma portaria, uma resolução, responsabilizando criminalmente pelo vazamento dessas escutas. Agora, qual é a moda? Delação premiada. Então, o que a ordem fala? Palavra da ordem. A ordem apoia e incentiva toda e qualquer forma de se chegar, desvendar o processo penal, respeitando a ampla defesa contraditória. De se punir, de ter uma efetividade, havendo um crime, investiga-se, pune a prisão. Isso a ordem investiga. Então, todo instrumento que venha contribuir com o processo penal, vale. Agora, o que a ordem não vê com os olhos de cautela é a delação premiada virar o único instrumento agora de investigação. uma outra pergunta, não se preocupa. Sem que apresente provas, é isso que o senhor quer dizer. Por isso que a delação, mas eu acho que, eu acho que, tem que ser assim, a pessoa tem que ter, tem que casar elementos que suportam. A forma que o senhor fala, dá a impressão que o senhor está contra a delação premiada. Não, de maneira alguma. Eu sou contra alguns instrumentos da delação serem o único meio de investigação no processo. Não, não pode. A delação que vem para contribuir, quero deixar isso muito claro, que vem para contribuir com a resolutividade do processo penal, ela precisa estar calcada. Ela precisa estar calcada com elementos que comprovam tecnicamente, documentalmente, aquilo que o delator está dizendo. Agora, presidente, você não acredita... Uma hora o cara, desculpa, uma hora o cara é acusado. Ele fala, quem cometeu o crime foi o Paulo. Não, não vale porque você é réu. Aí depois ele vira diretor, quem cometeu o crime é o Paulo, prende o Paulo. Peraí, vamos investigar, ter elementos concretos. Essa palavra desse delator está calcada, em base sólida, trilhou o caminho, contribuiu com a instrução, aí tudo bem. O senhor está querendo dizer é que está se usando muita suposição para se prender pessoas. Está se usando muito o termo indício, há indício, prende, depois investiga. Supostamente, teria sido e tal, tal, tal. Prender para investigar, algema, joga o nome na lama e depois não se comprova nada e solta. Quantas operações aqui... É isso que o senhor é contra. Eu também sou contra. Não, e quantas operações aqui em Mato Grosso nós vimos... Isso de passagem... Vamos deixar uma coisa muito clara, que há que se reconhecer. Todos nós buscamos um fim, que é aquele acusado do ilícito e sendo comprovado o desvio de conduta, seja em qualquer esfera, há que ser punido. E todos nós, advogados, juízes, promotores, jornalistas, o cidadão de bem, não pode mais ser o Brasil o país de só o pobre para a cadeia. E nós temos aí uma feliz realidade, triste porque nós não esperávamos esse mar de corrupção em lama que está no nosso país. Mas nós temos a esperança de ver o nosso país mudar que hoje, atualmente, nós temos autoridades graduadas presas. Foi por isso que eu perguntei agora há pouco sobre... Eu citei a doutora Selma, mas podia ser qualquer outro magistrado. Vou citar um exemplo aqui. Qual a operação na SEMULE? Aquela mais... Ele fala da verba de... Célula mãe? Não, metástase. Metástase. Alguns servidores, os chamados... Bobó e xera xera... O baixo clero. O baixo clero. Foram presos, foram levados, presos realmente, para se fazer uma averiguação. Averiguação. Prende, algema, fotografa, expõe. Algema, quer dizer, cidadãos assim... Depois solta e fica por isso mesmo. Eu sou assessor do presidente da Assembleia, eu estou lá, de repente, manda eu fazer, porque eu preciso do salário ao fim do mês, eu vou lá, faço, levo. Aí o cara vem, depois que me prende, constata que eu não tive patavinas com isso. Meu nome já saiu lá, já saiu lá no jornal, no jornal, no site, já foi exposto, minha vida foi para a lama, e aí? Houve um magistrado que deu... Foi exatamente isso que eu estou questionando, que não se pode ter a exceção virando regra. No Brasil, ainda, ainda, a regra é prisão após sentença penal condenatória transitada e julgado como fim. Relativizou, né? Agora, o que nós estamos vendo? Virou praxe, virou... Prende para investigar e depois, quantas operações nós vimos aqui no Mato Grosso, que inúmeras pessoas foram presas, detidas e sequer denunciadas. Vamos falar aquela de ambiental, 2005, Operação Curupira, depois teve uma outra aí que prendeu 90, Jurupari, 98 pessoas. Rasparam o cabelo. Quem foi denunciado nessas operações? Quem foi condenado? Eu não tenho conhecimento, não é tudo na área, então eu posso estar falando aqui uma coisa que não... Houve pessoas que passaram vários dias presas. Que não possa ser verdade, mas, por exemplo, eu não tenho conhecimento como cidadão, não vamos falar nem como advogado, eu não advogo nos processos como cidadão, de nenhum condenado na Operação Curupira. Operação Curupira foi em 2005, nós estamos em 2016. Pode prescrever. Agora, há um reconhecimento e há que se fazer um reconhecimento enquanto cidadão, enquanto advogado, que houve uma considerável melhora nos níveis das operações. Vida e a Lava Jato, não se tem anulação de nada na Lava Jato. Estou na 24ª fase e não tem prazo para acabar. Parece que no Fantástico esse dia passou, desculpe falar o nome do outro programa, saiu sem querer. Não tem problema. Acabou já lá também. Saiu até 31, já estava a plateleira. Mais 7 fases. Mais 7. Então, quer dizer, e na Lava Jato, pouquíssimas as nulidades declaradas, se é que houveram, se é que houveram, aqui mesmo, nas operações de Mato Grosso. Já dizem que ela pode durar até 10 anos, a Lava Jato. Agora, presidente, a gente fala... É muita coisa, é puxando o novelo e a coisa vem. Presidente, a gente fala muito com relação à questão dessas provas, a gente está falando de ter bases sólidas. No direito, a gente usa o termo que, desculpe o termo que eu vou utilizar aqui no programa, André, mas a gente fala que o testemunho é a prostituta das provas, o depoimento é o prostituta das provas. Como é que é? O testemunho, a testemunha que você leva lá para fazer a prova oral é a testemunha das provas que pode ser corrompido, né? A prostituta das provas. A prostituta das provas. Eu não entendi o termo que você usou. Prostituta das provas. Testemunha é a prostituta das provas. Prostituta das provas. Prostituta das provas. Então, assim, hoje, nada mais é que uma delação premiada, você está colocando peso, né, num testemunho, o peso muito maior, às vezes, do que algumas outras provas. Como que dá para mensurar isso? Como que dá para trabalhar isso para que ela tenha o mesmo peso? Um exemplo concreto. na Operação Sodoma mesmo, você tem ali o empresário que denunciou que fez a delação, que depois não virou mais delação, né? Hoje, ele é considerado como uma vítima. Alguns desembargadores chegaram até a falar que ele tem que ser, que tem que virar réu e não vítima. Quer dizer, ele fez uma delação que foi aceita, depois ela não é mais delação, agora ele virou vítima, alguém que foi beneficiado com tantos milhões de reais em incentivo fiscal. Quer dizer, como pesar isso para que a sociedade também não ache que, bom, eu cometi um crime, chego lá e vou dedurar, né? Vou ser o X9 da... E quem dedura fica numa boa. Fica numa boa, né? Vira um comércio, né? Vira um comércio, né? Vira um comércio lá, o delator da Operação Ararat, lá atrás, está onde hoje? Não é? Está de boa. O agiota lá. Onde é que ele está? Ele vive passeando na Europa, nos Emirados Árabes, posta a faixa. O dono de posto de gasolina? Não, não. Ó, enfim. O que eu quero dizer... Não acontece nada. Eu não sou advogado, não estou na área criminal, mas você pode passar a entender e ter uma falsa noção, é importante dizer, uma falsa noção, que a delação premiada, ela vem surgir justamente pela ineficiência do sistema investigatório. ou seja, vamos lá, eu não consigo chegar para onde foi esses recursos nessa operação que você citou, na Lava Jato lá, eu preciso que alguém me diga. E para alguém me dizer, eu preciso dar benefício com redução ou diminuição de pena. O que que isso parece? Que o nosso sistema investigatório não é competente ou não é eficiente. É uma barganha de prova, na verdade. Então, eu preciso contar com a colaboração premiada da Laís para eu poder prender. Aí que vem a lei. E aí que eu disse para vocês, a lei precisa ser interpretada com base. A delação, nós voltamos no tema atrás, ela precisa ter, mostrar os caminhos, desvendar os destinos. O que não pode acontecer, como está acontecendo agora, jogar palavras ao vento e ficar por isso mesmo em prende. O senador de Mato Grosso do Sul fez a delação premiada e aí o PT agora desqualificando o ex-líder dele. Aí não dá, né? Aí não dá. Não dá para engolir. Mas eu concordo que virou um comércio ou que pode virar um comércio essa história toda da delação premiada, porque... Não sei se um comércio vai virar uma proteção. Eu sou governador do Estado e de repente eu quero direcionar uma licitaçãozinha para os meus próprios, né? Porque afinal de contas ninguém é de ferro. Eu consigo direcionar uma licitaçãozinha aqui, outra colar. E se a casa cair daqui a pouco, eu sei, eu posso, antes de ser preso, eu posso fazer um acordo, eles vão amenizar a minha situação, eu fico lá dois, três meses ou dois, três anos e logo vamos... Esse vai ser o pagamento da prostituição, né? Do programa, no caso. E aí eu vou ficar de boa. Prisão domiciliar. É, eu acho que esse... Prisão domiciliar é outro... 15 anos de prisão e prisão domiciliar. E aí o que eu pergunto, virou, parece que virou um comércio, virou um... Eu não diria um comércio, virou uma proteção para aqueles que... E aí esse é o objetivo da lei, como a gente estava dizendo. O objetivo da lei da direção premiada é você chegar num limite investigativo que você não consegue ultrapassar. E para você ultrapassar esse limite e desvendar ou rastrear o dinheiro ou rastrear o sistema, a organização criminosa, você precisa ter a colaboração de um dos membros deles. E aí que surge. Então aí ela está virando um escudo protecionista. Vamos lá. Mais uma vez, eu não atuo nessa área. Mas o delator não está livre de pena. Ele não está totalmente... Mas tem amelizado, tem amortizado. Vai, claro isso. Senão ele não vai delatar. Não é mais delatado. É por aí. Por isso que precisa ter caminho. Para encerrar esse assunto aqui, para a gente mudar de bloco, que já me fizeram o sinal ali, eu quero voltar na questão da prisão da segunda instância por que o senhor disse que isso é um retrocesso. Na minha humilde visão, eu acho que isso agiliza um pouco mais o trâmite da justiça. Ou eu estou enganado? Responda agora ou não? Pode responder agora. Olha, nós inclusive, eu quero aproveitar esse canal para convidá-los a toda a sociedade matogrossense, em especial a classe jurídica, que nós vamos fazer um ato de defesa da Constituição Federal na UAB no próximo dia 17. Amigos do Conexão e a sociedade. Quando eu disse que quando a ordem fala, ela agrada a uns, desagrada a outros, e quando ela não fala, ela desagrada a todos, a ordem cabe à defesa da sociedade, inclusive dela mesma. A ordem deve falar para defender a sociedade, ainda que ela não concorde. Eu te pergunto, é isso porque as pessoas estão cansadas, presidente. A gente vê pessoas cometendo crimes e passa aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, julgando recursos e recursos. Está comprovado aquele jornalista que matou a colega em São Paulo, Sandra Gomid, aí passou 12 anos recursos e recursos. Mas tem outro lado também, André. Você já imaginou alguém, André? André, André, quantos processos são reformados quando chega no Tribunal Superior? 30%. Já pensou 30% da pessoa? Não vai agilizar então a justiça, vai, na verdade, pode comprometer a justiça. Vamos fazer uma discussão rara, vamos fazer uma discussão um pouquinho mais profunda e eu convido, você como advogada, mas vocês como jornalistas, esse debate do dia 17 na UAB é para debater com a sociedade. Por isso que eu digo, cabe a ordem de defender a sociedade, ainda que dela mesma. A sociedade está intolerante, que nós estamos intolerantes à impunidade. E a intolerância à impunidade faz o Brasil aplaudir decisões como essa do Supremo Tribunal Federal. Que, como eu disse, o guardião da Constituição rasgou a Constituição. O artigo 60 da Constituição são chamados as cálulas pétreas. Dentre as cálulas pétreas, nós temos no parágrafo 4º, inciso 4º, que não se muda, não se restringe direitos e garantias individuais do cidadão. E um dos mais importantes direitos e garantias individuais do cidadão é só cumprir pena após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Passível de todos os recursos. Ora, para a instituição de um recurso, o legislador foi sábio. Ele, ele, o recurso, não sai da... Ó, vamos criar o recurso tal. O sistema jurídico brasileiro foi pensado, foi estudado, copiado de outros países e ele tem um trâmite. Então, para se chegar, para a Constituição dizer que só pode ser recolhido o preso após sentença penal condenatória transitada em julgado, é porque há uma lógica para isso. E a nossa Constituição cidadã, na República de 88, veio derrubando o resquício da ditadura. Que prendia, matava e encarcerava sem qualquer tipo de fundamento. e aí é um direito que a sociedade brasileira adquiriu e foi colocada na Constituição. E esse direito, o Supremo e ninguém, qualquer outro órgão pode flexibilizar ou relativizar. Fora os números de recurso, eu nem cheguei aí, Laís. 30% dos recursos que chegam aos tribunais superiores são reformados. Então, se você pegar de 10, 7 pessoas, 3 pessoas, poderão ter ficado presos injustamente. Mas em países mais avançados é assim, não é? Olha, mas você não pode comparar, por exemplo, com a realidade de um país onde tem uma polícia investigativa que dá bases concretas para o inquérito bem feito. Onde a polícia que começa é a polícia que termina o inquérito. A polícia é científica, não é? Porque é muito rápido. Nos Estados Unidos mesmo é muito rápido. Aí nós voltamos, Paulo, de novo, com a causa, nós queremos combater o efeito e não queremos combater a causa. Nós estamos falando o seguinte, olha, demora 15 anos para o cara cumprir pena. Se julgue rápido. E lá nos Estados Unidos também poucos separeiam o Poder Judiciário? Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da doutora Selma. Quantos assessores tem a doutora Selma? Nós estamos vendo uma juíza condenando milhares de operação. Sou fã dela, sou fã dela. Eu também. Então, quer dizer, não tem que dar a estrutura do Poder Judiciário para essa juíza? Não tem que dar a estrutura para os desembargadores? Não tem que dar. Agora não, vamos cercear a liberdade em segundo grau, restringindo o direito constitucional do cidadão que foi conquistado a duras penas porque a prisão está demorando 10, 11, 15 anos. Não importa isso. Vamos celerizar o processo penal para se chegar a uma sentença penal condenatória é mais rápido. Fica aquela sensação de impunidade. O que tentou se fazer foi acabar com isso. Imaginemos a situação. Vamos trazer para a nossa realidade. Sentença penal condenatória em primeiro grau. Condenou. Apela. Vai no julgamento de segundo grau. O Ministério Público vai pedir a prisão ali de imediato no ato da sua manifestação no processo. Olha, senhor desembargador, já requeram em sendo mantido a sentença que o réu seja recolhido preso. Aí eu te pergunto. O réu vai ligar para o seu advogado. Olha, meu julgamento é hoje. Eu fujo agora ou eu espero aqui em casa eu ser preso? Ou mais, digamos que ele vai lá acompanhar o julgamento. Terminou o julgamento o Ministério Público vai falar, olha, o PM que faz a segurança penal já prende ele. Olha, que sociedade é essa? E o devido processo legal? E o STJ e o STF? E a garantia que aquele cidadão brasileiro tem de responder o processo de liberdade é ter a sentença penal condenatória transitada e julgada. Isso é resquício ditatorial. Nós conseguimos colocar isso como cáusula pétrea imutável porque antes no Brasil não se tinha essas garantias. Quantos brasileiros advogados morreram, pagaram com a vida o preço de hoje nós temos a liberdade de imprensa nesse país? O preço de hoje nós temos uma Constituição que tem direitos sociais positivados, que tem garantias individuais como essas positivadas? Porque hoje é lindo e aí volta a minha frase, Lays. Cabe a ordem defender a sociedade ainda que dela mesma. A ordem está, a sociedade está aplaudindo porque não interiorizou no caso concreto de cada um de nós. Mas e a hora que tiver você sendo acusado e preso, você fala assim, mas as provas que estão no processo não condizem o que está na sentença? Aí você recorre, o tribunal mantém. As provas que estão no processo não condizem que a segunda sentença, que é o acórdão, eu não posso ser preso porque eu vou reformar esse Brasil e você não tem mais esse direito, você tem que ser preso. Perdeu, está preso. Aí lá no STJ vem e anula uma escuta telefônica que deu causa da sua prisão. E você passou três anos preso. Sua família, Foi com barra, foi para a lama. Foi, meu. Eu prefiro ter, para fechar esse bloco, para fechar esse programa, eu prefiro ter a ordem e eu como advogado de cidadão, mas compreendendo a ordem externa, na minha opinião, um bandido solto do que um inocente preso. Agora eu quero tocar num ponto, chamar o intervalo, deixar a pergunta e tocar nesse ponto pegando o gancho do bandido solto do que um inocente preso. O senhor entrou numa celeuma aí, numa briga danada com o governo do Estado há alguns dias exatamente porque o secretário de Segurança, o Fábio Galindo, insinuou, depois o governador Pedro Taxi disse que ele foi mal interpretado. Falar a verdade, eu concordo com o que o secretário falou. Os direitos humanos defendem bandidos. Concordo com o senhor, viu, secretário Galindo. Concordo com o senhor. Porque o pai de família, quando é assassinado dentro de casa, vendo a própria filha ser estuprada, não vai ninguém dos direitos humanos na casa dele, perguntar se a família precisa de alguma coisa. Mas mata um bandido para ver o que acontece. Então, concordo exatamente com o Fábio Galindo. Mas a pergunta é justamente essa, secretário. O secretário é ele. Presidente, desculpe. Por que o senhor acha que o secretário está errado nesse posicionamento? Responde agora ou depois? Depois o senhor responde. Antes do senhor responder, eu vou fazer um merchan da Unimed. Se a sua empresa tem quatro pessoas ou mais, Unimed Fácil é o plano certo para você. A partir de R$ 89,90 por pessoa, você pode contar com o plano completo. Pronto atendimento 24 horas, consultas, internação, cirurgias, vacinas, exames, farmácia e tudo mais que a saúde de seu colaborador precisa. Ouviu só? É muita vantagem a partir de R$ 89,90. Ligue 3612-3101 e faça já o seu Unimed Fácil. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo recebendo o presidente da UAB de Mato Grosso, Leonardo Pio da Silva Campos, o famoso Léo Capataz. Eu fiz um questionamento no bloco anterior exatamente sobre a posição do secretário de segurança que pode vir a se tornar ex-secretário num futuro próximo por causa da decisão. e ele não vai deixar o MP para continuar secretário. Parece que não. Talvez não, pelo menos o governador disse que talvez não. Mas enfim, o senhor, ele acusou o Ministério Público, ele acusou a turma dos direitos humanos de cuidar só de bandidos. E a UAB tomou as dores dos direitos humanos. Por que, presidente? Primeiro que... O que o senhor tem contra o secretário Fábio Gata? Nem uma vírgula. Nem não tem o contra do secretário Fábio e muito menos contra qualquer outro secretário de Estado. Agora, o que ele precisa entender é que ele, enquanto membro do Ministério Público Fiscal da Lei, deveria conhecer. Inclusive, ele reconheceu. Não sei se ele, é o chefe dele, veio a público dizer que ele não quis dizer. Ele foi mal interpretado. Mas eu interpretei bem. Mas é correto mesmo. Pronto. O próprio chefe dele corrigiu uma fala infeliz do secretário. Mas se eu disser então... O secretário de Segurança Pública, a função dele é garantir a segurança que é pública de todo cidadão. Nós não se pode ter os bons e os maus. É homem, eu sou pai de família, eu sou trabalhador, eu trabalho, meu carro assaltado, estou exposto à violência da mesma forma como todo e qualquer. Daí a defender, colocar em dois lados de moeda, ou num disco A, descobrir bandido bom, aquele velho jargão que... Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Nós estamos dizendo que nós estamos mexendo com vidas humanas. Nós estamos vivendo com um cidadão que tem direito à defesa. E olha só, a OAB é defensora dos direitos avançados, presidente. Você pega um exemplo desse que o André falou aí, o cara que vai lá na sua casa, o secretário falou que o Estado estima pelo cidadão de bem. Isso aí incomodou a OAB por quê? Ah, então quer dizer que o cidadão que comete algum deslize o Estado não se importa com ele? O Estado vai... Eles não são seres humanos, nós estamos falando em direitos. Deslize todo mundo mete. O secretário diz, deslize eu cometo o senhor comete, todo mundo mete. Por isso que existe pena no direito, gente. Então nós vamos voltar aqui, nós vamos voltar a lei de... Peraí, foi um criminoso, bandido assassino. Vocês estão defendendo aqui, e isso é importante da democracia, o direito de dizer, ainda que com todo respeito digam coisas que é inconcebível, eles não gostam de poder. Não concorda, o senhor joga o concebível. O senhor é o concebível. Para mim, o inconcebível... Então daqui a pouco o rebô, vamos cortar a mão. Não, presidente Pio, o inconcebível é a OAB... Nós temos que mudar para a Turquia. O inconcebível é a OAB, ou que nenhum andré falo a turma dos direitos humanos não ir lá dar assistência para que era a família que teve o filho escoprado, que teve o pai assassinado. Ninguém está dizendo que o Estado não deva parar, Paulo. Ninguém está dizendo que o Estado não deva parar. Nós temos, por exemplo, uma comissão de infância e juventude idoso. Nós prestamos uma assistência ao advogado, à família e à sociedade? Eu não estou falando por ouvir dizer. Eu estou falando porque eu lido com isso diariamente na Ordem. E a Ordem, enquanto defensora dos direitos humanos, vai defender o direito do cidadão. O secretário não pode, com todo o respeito e admiração que tenho pelo secretário. E não estou aqui avaliando o trabalho dele, porque é notável a melhora na segurança pública do nosso Estado. E que pese os números serem crescentes, mas você percebe que o secretário tem se esforçado. Agora, toda vez que o secretário passar um comando enquanto líder, enquanto gestor, de uma ordem dada, uma fala infeliz dessa, ele está incentivando, incitando a violência na tropa. Após uma ordem dessa... Ele não falou de tropa, ele falou dos direitos humanos. Mas quando você fala, André, você como líder, você como grande líder de uma instituição, você tem que ter o temperamento e a serenidade que a sua palavra tem reflexo. você acha que após a fala do secretário de segurança pública, nós tivemos relato na ordem de agressões praticadas por PM na Praça da Manioca no Carnaval. E eu gostaria de dizer, só que... o secretário chegou lá, segundo informações, chegou na ordem, descendo o cacetete em todo mundo. Não tinha pai de família lá? Mas desceu o cacetete em pai de família? Olha, o que chegou para a ordem foi. Vamos adiante. Nós tivemos o caso do Faisal, advogado, que foi estraçalhado, jogado ao chão e nós fizemos um ato desagravo. Quando o secretário sai com uma declaração dessa, direto e indiretamente, ele está incitando a tropa à violência. Não, mas eu vou dizer uma coisa aqui que não é o secretário que está falando, mas é o jornalista que está falando, que se serve de crítica, se for crítica, a aceita como uma crítica positiva, que é que a... o secretário Abete, não sei, o pessoal desse segmento aí que defende os direitos humanos tinha que atentar, da mesma forma, se o detento lá está tomando banho de sol ou não, se aquela família que teve o seio de sua família escorraçado, um estupro, um assassinato, que desse também a assistência a essa família. E não há a mesma manifestação. Ah, porque... não sei qual que é o argumento... O cara fica lá no presídio da Penitenciária Central fumando maconha, jogando baralho e postando no Facebook a foto dele fumando maconha, bebendo, jogando baralho. O que eu estou querendo dizer, Paulo? E aí o pai de família que perdeu o filho, perdeu a mulher, perdeu o irmão, não vai lá, ninguém vai lá visitar ele. O secretário Galindo falou foi justamente isso. E essas pessoas vão lá para uma cadeia defender esses bandidos. Tanto não foi que o governador Pedro Taxi não é público institucional. Foi questão institucional. Mas o governador Pedro Taxi também falou, eu não dou pitaco na OAB e a OAB não tem que dar pitaco no meu governo. Ponto final. Ponto final. Não, aí não é o ponto final. É uma reticência. Respeito muito o governador Pedro Taxi. Eu acho que o cenário político precisava de um governo como o governador Pedro Taxi. Mas aí é o contrário. Ele realmente não tem que dar pitaco na ordem. Efetivamente, ele não é advogado. Mas a ordem também tem que dar pitaco no governo. Agora a ordem vai dar pitaco sempre no governo dele. Porque a ordem defende a sociedade. Então toda vez que a ordem por delegação constitucional e por delegação legal verificar uma irregularidade e uma ilegalidade, nós vamos ser a primeira a apontar. O senhor falou aí que a ordem defende o advogado. Não, pá. E a sociedade. A ordem é advogada da sociedade, André. É a ordem quem fala pela sociedade civil organizada no Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Então eu disse ao governador Pedro Taxi. Governador, a ordem falará e falará muito e sempre. Mas também a ordem não só criticará. A postura quando me coloquei à disposição para ser candidato, tanto é que fui em todos os órgãos. Poder executivo, legislativo, judiciário, colocando a ordem à disposição. Nós queremos dividir essa responsabilidade. Nós queremos dividir a responsabilidade de construir um Estado melhor. E para isso nós precisamos estar participando de todos os conselhos, por exemplo. Agora, não tem essa não. O governador ocupa um cargo político, é o nosso maior líder e está exposto às críticas e críticas construtivas de instituições sérias como o AB. E nós vamos falar sempre. Eu gostaria que você também se expusesse a crítica e aceitasse. Esse fator de a ou a B preocupar mais com bandido do que com pai de família, com vítima, é fato. É só a ótica. Hoje é... Não, é minha. É do Galindo, é do André. Deixa eu fazer uma pergunta para o presidente. Presidente, está essa polêmica aqui de... Mas o programa é polêmico, dona Laísson. Não, e eu quero fazer uma polêmica... Polemize. Eu estou muito do lado do presidente nesse momento. Então, Paulo, vamos sentar do lado. Vem cá, senta no meu lado. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Eu sou adepta da visão dele e eu quero colocar mais uma polêmica aí. Presidente, agora com relação à questão que está falando aqui que a OAB defende o marginal e defende a sociedade. Quem já buscou a OAB? Quem veio atrás da OAB? Das pessoas que se sentiram desprotegidas? Ou o pai de família que perdeu o seu filho? Porque o pessoal dos direitos humanos vai atrás da OAB. Talvez falte, mas aí vai aqui também para vocês noticiarem mais. Por exemplo, nós estamos realizando... Mas as vítimas reclamam. Nós estamos na semana que vem um congresso LGBT na ordem. É a ordem abraçando a causa da diversidade. Nós temos uma comissão do idoso que eu disse, presidida pelo advogado Isandir que faz um trabalho maravilhoso. Nós fizemos, por exemplo, quero aqui parabenizar o Isandir uma ação em Rondonópolis multando as empresas de ônibus que não tinham a vaga de gratuidade para o idoso junto com a PRF. Isso é notícia para a mídia? Não. Não viu uma vírgula disso? Nós estamos agora, vamos lançar na sessão dia 18 do Conselho a OAB Amiga da Criança incentivando os advogados a fazerem a dedução do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente. Eu quero ver o que a mídia vai noticiar. Nós temos uma atuação no meio ambiente... Basta a OAB divulgar, que a mídia noticia, não tem problema. É o amor de Deus, André. Aí não. Aí... A imprensa não pode adivinhar o que a OAB está fazendo. Como que eu vou adivinhar? Pega a caixa de correio da OAB. Olha lá o senhor assessor ali, o senhor Berto Federico. Aliás... Por favor, o senhor mande esses releases que ele está falando. Não, o Berto... Os assuntos, né? André, nós recebemos. Vamos a uma pauta da ordem? Vamos pegar uma pauta da ordem? Eu estou chamando a bancada federal lá na OAB, em data a ser marcada, para debater o voto da CPMF. Espera aí, secretário. Espera aí, o presidente. O presidente. Uma coisa, e eu respeito muito, é a defesa da OAB para a causa gay, para a causa do LGBT. Outra coisa, é dar o amparo que dá ao bandido... Porque o bandido tem direito. Ao pai de família. E não dá ao pai de família. Onde que eu dou ao pai de família? Acabei de falar para você do idoso. Acabei de falar para você da infância. Em situações genéricas. Casos pontuais. O cara foi assaltado, dedicado. A gente acompanha lá no Recórdia Tremiteu todo dia. Você é uma mulher. Caso de violência. Nós estamos indo para as delegacias. Bandidos que entram em casas, estupram meninas na frente do pai, matam o pai, matam a mulher, aí fica lá um filho sozinho. Até parece que ele viveu no mundo. Direitos humanos não aparecem lá para proteger essas pessoas. É isso que a gente está querendo. Parece que a OAB vive num mundo, e a gente que noticia diariamente vive em outro. Porque a gente está todo dia, tem assalto, estupro, abuso. Mataram o preso na cadeia. Vai lá um monte de gente dos direitos humanos na cadeia. Querendo ou não, a sociedade, a OAB vai defender o direito do bandido ter direito. Sempre. Querendo ou não, como nós vamos defender a sociedade, indo para a rua agora falando contra a população. O que é que não defende o direito do pai de família ter direito também? E quem disse que o OAB não está defendendo? Bandido para mim não tem que ter direito de coisa nenhuma. Eu estou comparando aqui. Eu estou comparando o bandido e o pai de família. É isso que nós estamos fazendo. Então é isso que eu estou dizendo. E quem está dizendo que nós não estamos defendendo... Eu não concordo com o seu posicionamento. Mas a ressocialização. Mas isso é o bonito da democracia. Não concordo com o seu posicionamento. Bandido não tem que ter direito. André, como é que fica a ressocialização? Bandido bom é o quê, Paulo Coelho? Bandido falecido. É, também. A Sete Palmas. Fala, Daísse. Seguindo essa ótica sua, como é que fica a questão da ressocialização? Não vai existir, então... Ressocialização? Você acredita nisso? Eu acredito. Então tá bom. Eu acredito. Você acha que o Silval é possível ser ressocializado? Por que não? Você acredita que... Aí nós vamos entrar numa situação muito louca aqui. Mas foi um excelente programa. Presidente, brigadíssimo pela sua participação. Foi sensacional debater com mentes brilhantes do jornalismo e da advocacia mato-grossense. Parabéns pela postura do programa. Obrigado pela sua postura também, pela simpatia. Para aceitar críticos também, porque você é muito errado hoje em dia. Pelo debate acalorado de alto nível. Tem uma frase, acho que é Rui Barbosa, que diz o seguinte. Posso não concordar com o que dizes, mas eu, o AB, defenderei até a morte o direito de dizer isso. Eu também não vou impor. Algo que não tenhamos tocado, algum assunto que só ainda queira discorrer, presidente, que tenha passado bastante... Essa decisão do Supremo, convidar, nós vamos convidar em nome da sociedade, a bancada federal, os senadores e os deputados federais para irem até a ordem, fazer um debate amplo acerca da não-CPMF. Nós queremos que a sociedade saiba como que vai votar cada um dos nossos representantes. Eles vão ter que abrir o voto lá na UAB para a sociedade saber como o seu representante está votando. E é um assunto para fechar, agradecendo a oportunidade, nós vamos fazer aí um amplo trabalho nessas eleições. Nós estamos chamando a sociedade civil organizada, como o MCCE, o TRE, Ministério Público, TCE, para fazermos... E exclusivamente na ordem, nós vamos resgatar a campanha voto não tem preço, tem consequência. Mandato... É uma campanha bem antiga. Eu tenho defendido que mandato não pode ser contrato. Onde uma parte contrata, entra com o dinheiro, a outra entra com o servir das coisas públicas para pagar o investimento que foi feito em sua campanha. Então nós vamos lançar em parceria com o TRE e as instituições o combate ao caixa 2 de campanha. E essa campanha de voto não tem preço, tem consequência. Finalizo, André, só para dizer que talvez o sufragio universal, aquele momento, aqueles 15 segundos do eleitor, que a urna eletrônica é o momento mais importante de cidadania e da democracia brasileira. Naqueles 15 segundos não há diferença do mais simples cidadão à mandatária do nosso país. Todos têm o mesmo poder, o poder do voto e decidir o futuro de sua nação. Por isso o voto não tem preço, tem consequência. A urna eletrônica é como um túmulo, igual a todo mundo. Igual a todo mundo. É isso, presidente. Uma curiosidade minha, antes de eu te dar um presente aqui do programa... Um chapéu? Não, não é um chapéu. É a caneca do nosso programa, que o senhor gostou, na hora que o senhor chegou aqui. A gente costuma entregar essa caneca do oferecimento da Tubarão Esportes para todos os entrevistados, também um brinde do repórter MT e do Conexão Poder. Coloque lá no seu gabinete, não aberto, para o senhor tomar aquele caputino que só serve por lá. Está bom? Ele cortou também, mudou. E eu quero te deixar um último questionamento sobre a possível prisão do ex-presidente Lula. O senhor acha que isso vai adiante ou não? A juíza decide nessa segunda-feira. Olha, eu acho que o clamor, que a forma como se publicizou o pedido de prisão vai acabar, talvez, não acontecendo. Houve uma espetacularização do pedido de prisão. E essa decisão não precisa ser eminentemente técnica. O protesto de hoje, o senhor acha que vai pesar na decisão de amanhã? Sem dúvida nenhuma. O senhor acha que vai? Sem dúvida nenhuma, pesa. E perigo amanhã de virar ministro. Esse que é o perigo. Ah, não é. Da Casa Civil. Presidente da UAB, Leonardo Pio da Silva Campos, Léo Capataz. Você foi Capataz de Fazenda, precisou pedir a Capataz. Exatamente. Então está certo. Obrigado. Tchau, Laís. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo Coelho. Lembrando que essa entrevista, você que não assistiu hoje, amanhã você acessa o site Repórter MT, www.reporteremt.com.br. Você vai ver a íntegra dessa polêmica que houve aqui junto ao presidente Capataz. Gostei. Você gostou, Humberto Fazio? Gostou. Então está bom. Você em casa gostou também? Pois é. Domingo que vem voltamos então no mesmo horário aqui na TV Pantanal, canal 22, com mais uma entrevista polêmica e de excelente conteúdo para você. Ótima noite, ótima semana e até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Fácil. Planos a partir de R$ 89,90. Ligue e faça o seu. Tchau. Tchau. Tchau.